Olá pessoal, eu sou a Natália, professora de redação no Pré-Vestibular Popular Alternativa e vim representando a equipe de redação para dar algumas dicas para os vestibulandos que vão fazer a redação do vestibular da UFSM. Neste ano mudou um pouco os gêneros, mudou totalmente os gêneros da redação e podem ser apresentados na prova carta aberta e artigo de opinião. Eu começo então com as dicas da carta aberta, começando com a primeira dica que é em relação à adequação à estrutura do gênero da carta aberta. A carta aberta precisa iniciar com o título, normalmente a referência é carta aberta A e o destinatário. O destinatário é preciso que o vestibulando entenda a partir da proposta, pode ser carta aberta às autoridades do trânsito, pode ser carta aberta ao Ministério da Educação, carta aberta aos estudantes de Santa Maria, vai depender a partir da proposta. Depois do título existe a apresentação do tema, contextualização do tema, da proposta e já o motivo da reivindicação. A carta aberta ela é de gênero reivindicatório, então o estudante já precisa colocar logo no começo da estrutura do seu texto na introdução, o motivo pelo qual ele está fazendo aquela carta e aquela reivindicação. Logo após a reivindicação vem toda a argumentação do restante dos dois parágrafos de desenvolvimento que seguem ao longo do texto e uma conclusão que reforça o ponto de vista do autor e por fim a assinatura, que é o que a gente chama de remetente. O remetente também precisa estar atento à proposta para saber como que ele vai assinar o final do texto. Pode ser como o autor e o número, pode ser apenas com as siglas ou pode ser um remetente aleatório, como por exemplo, cidadão preocupado ou estudante atento, coisas desse tipo. Logo após essa questão também, para ficar referente à estrutura e adequada à estrutura da carta aberta, é importante que o vestibulando coloque as marcas de interlocução entre o autor do texto e o leitor do texto, entre o remetente e o destinatário. Essas marcas são apresentadas de diferentes formas, a gente pode utilizar recursos como pronomes de tratamento, se referindo ao interlocutor. Essas marcas vão mostrar que existe uma conversa dentro da carta aberta entre quem está escrevendo e quem está lendo, entre quem faz a reivindicação e quem recebe essa reivindicação. A segunda dica da carta aberta é em relação à adequação ao conteúdo. Primeiro, a reivindicação é de interesse coletivo, então é importante que o autor do texto esteja, relacione as suas reivindicações a problemas da coletividade e coloque o seu ponto de vista através de argumentos. Esses argumentos podem ser fundamentados a partir de evidências. Essas evidências fazem parte do que a gente chama de estratégias argumentativas. Podem ser dados, referências, pesquisas, pronunciamentos de autoridades, qualquer coisa que dê embasamento para o argumento do autor, com que faça com que aquele argumento se torne um pouco mais forte e vale do perante a quem vai ler e quem vai estar recebendo essa reivindicação. Também dentro da argumentação e da adequação à proposta do conteúdo, é importante que o autor preveja a contra-argumentação. O que isso significa? Significa que o autor vai entender o argumento contrário ao dele, prevendo esse argumento contrário, ele refuta esse argumento a partir de uma nova argumentação, discordando do argumento anterior, com conjunções adversativas como mas, porém, todavia, seguidas da exemplificação e do argumento do autor. A contra-argumentação, ela serve para provar que o meu argumento enquanto autor é mais forte do que o argumento contrário àquele que eu apresentei anteriormente. Por fim, é importante, também dentro da adequação ao conteúdo, que a conclusão do texto da carta aberta traga uma proposta aos interlocutores. Se o motivo do texto é reivindicatório e o autor já colocou os problemas, já apresentou as questões ao seu destinatário, é importante que, ao final do texto, ele coloque soluções ou possíveis tratamentos para aquele problema, justamente para comprovar que ele está preocupado com aquela situação e que aquela situação tem uma forma de melhorar e de sanar as problemáticas. A terceira dica faz relação com a adequação à escrita e articulação da proposta por parte do autor da carta aberta. É importante que a seleção lexical do autor seja vasta, ampla e diferenciada, para evitar repetições de palavras e problemas dessa ordem da escrita. É importante cuidar também a correção gramatical, a pontuação, a acentuação e a divisão de parágrafos para que fiquem corretas e não comprometam a leitura. O mais importante é que se garanta a unidade temática do texto. Uma dica é o autor pegar a proposta, sublinhar palavras que tenham referência e que sejam parecidas dentro do mesmo eixo temático. Se essas palavras aparecerem ao longo do texto, isso garante a unidade temática da proposta e do texto escrito pelo autor. Por fim, sugerimos a progressão temática. Isso significa que o autor selecione o seu melhor argumento para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Assim, garante que a leitura seja fluida e que o leitor do texto possa compreender melhor e, quem sabe, até mesmo ser convencido a partir do que foi exposto pelo autor do texto. Com relação ao artigo de opinião, existe adequação à estrutura global do gênero do artigo. O artigo também possui um título que nós aconselhamos que seja utilizado como recurso estratégico do texto para chamar a atenção do leitor. Esses recursos dizem respeito ao autor do texto utilizar o título a partir da sua própria tese, formulando títulos mais criativos que despertem o interesse. A partir do título, já existe no primeiro parágrafo de introdução uma contextualização a respeito do tema e do assunto a ser tratado ao longo do texto. Essa contextualização é abordada e melhor evidenciada ao longo dos argumentos do texto, ao longo dos parágrafos que vão ser argumentativos, baseados em evidências e referências do próprio autor e, logo ao fim, com a conclusão, um reforço de posicionamento por parte do autor do artigo de opinião. A outra questão importante que diz respeito à adequação à estrutura é em relação às marcas linguísticas do texto. Essas marcas precisam aparecer para que o leitor tenha o interesse e reconheça que existem vozes e argumentos para além daqueles que estão no texto a partir da visão do autor. Um exemplo disso é utilizar adjuntos de conformidade, conforme o Supremo Tribunal Federal, de acordo com a presidenta Dilma Rousseff, conforme dados da pesquisa do IBGE. Essas informações, esses adjuntos de conformidade, eles evidenciam para o leitor que o autor do texto tem informações e embasamentos para além da sua própria voz e para além daquilo que ele mesmo está colocando no texto. Um segundo momento em relação ao artigo de opinião é a adequação ao conteúdo. A adequação do conteúdo começa com a discussão a respeito do tema, já na introdução. Esse tema precisa ser apresentado e ele pode ser apresentado de duas formas diferentes. A partir de uma situação problema ou a partir de um acontecimento específico. Dentro desses fatores, eu coloco o restante do meu texto, eu baseio os meus argumentos ao longo do meu texto a partir desses dois momentos. Eu posso selecionar um desses momentos, se eu vou começar o texto, se eu vou apresentar o tema e a minha opinião a partir de uma situação geral ou se eu vou especificar a partir de um acontecimento muito único, exclusivo para partir para o todo do texto. A partir dessa contextualização, também é importante que os argumentos sejam baseados em evidências, como a gente já colocou, e tenham dados, informações, opinião de autoridades, as outras vozes e os outros elementos que corroborem a posição do autor e evidenciem que o autor tem fundamentação, que é o que a gente chama de argumento fundamentado para aquela opinião, para a tese que ele está explicitando ao longo do seu texto. Outra questão que é importante em relação ao artigo de opinião é a contra-argumentação. A contra-argumentação é quando a gente prevê a argumentação contrária à nossa e refuta essa argumentação com um segundo momento, onde eu, autor do texto, argumento de forma clara, objetiva, contrariando um argumento ao qual eu não concordo. Isso pode ser utilizado com uma apresentação muito curta do argumento contrário, uma conjunção adversativa, mas, porém, todavia, e, em seguida, o exemplo, a exemplificação e a argumentação. Se eu seguir essa estrutura dentro de um parágrafo, eu tenho um parágrafo de contra-argumentação, que é um elemento que conta bastante dentro da estrutura de artigo de opinião. E, por fim, a conclusão, ela precisa ser reforçada a partir do meu ponto de vista e, se eu quiser, eu posso propor também alternativas e sugestões dependendo do tema a ser abordado pela redação. Por fim, a gente oferece uma dica também do que não fazer durante a prova de redação. A partir de todos esses elementos que a gente apresentou, do que o autor do texto, do que o vestibulando precisa fazer para garantir uma boa nota, também existem aquelas dicas que ele precisa guardar para não cometer os seguintes erros durante a sua prova de redação. É importante não apresentar um gênero diferente do solicitado. Neste ano, ou o autor do texto, o vestibulando, vai receber para fazer uma carta aberta ou um artigo de opinião. Ele precisa ficar atento à proposta para saber qual dos dois elementos, qual dos dois gêneros vai ser solicitado a ele e ele não pode, principalmente, fazer a redação de acordo com as normas anteriores. Antigamente, a redação do vestibular do FSM cobrava o modelo dissertativo-argumentativo. Hoje, esse modelo não vale mais e o autor precisa adequar o seu texto à estrutura da carta aberta ou do artigo de opinião. Fora isso, ele pode tirar uma nota zero, ele pode não, ele tira uma nota zero na sua redação. Outra questão é a fuga do tema proposto. Por isso, seguir aquela questão da unidade temática que a gente sugeriu, de sublinhar as palavras-chave e tentar seguir essa progressão temática e essa unidade para não fugir um pouco do tema e não acabar desviando do assunto a ser colocado no texto. A outra questão é em relação ao número de linhas, não ultrapassar o máximo de linhas e também não escrever menos que sete linhas no seu texto. E o mais importante, a grafia precisa ser totalmente legível. Se estiver rasurado e não estiver de acordo com as normas ortográficas, vai ser considerado errado. E se estiver completamente legível, o corretor da prova não vai nem dar muita atenção porque é muito complicado corrigir quando a letra não estiver seguindo uma sequência gráfica. Então, é importante que o autor defina como que vai ser a letra dele, treine-se se esse for um problema, para deixar a sua grafia bastante legível e facilitar a leitura do corretor do texto. Por fim, então, a gente deseja a todos uma boa prova. A equipe de redação está confiante nos seus estudantes. Uma boa prova para todos, fiquem calmos, atentos, leiam atentamente a proposta que for solicitada a vocês, que vai dar tudo certo. Legenda Adriana Zanotto